Alô amiguinho, agora eu vou cantar pra você uma musiquinha que fala de um cavalo preto, branco, cor de abóbora, rosa, choque, chamado Frankenstein, que eu tenho lá na minha face Eu tenho um cavalo que se chama Frankenstein, tão feio, mas tão lancinho, que a subir ele vem Tem um rabo arrepiado, mas parece um empanador, e uma orelha grande, grande, maior que um abanador É manco de uma pata e pode ver com um olho só, de verdade ele é feio, é tão feio de guardar Mas não importa não, não importa não Para mim, para mim ele é um campeão Mas não importa não, não importa não Eu tenho um Frankenstein dentro do meu coração Dá-lhe, Franky A pangalha é semento, olha Vem cá, Pingo Xoxo, vem Não, olha aqui não Cuidado Vem, Franky Eu tenho um cavalo que se chama Frankenstein, tão feio, mas tão lancinho, que a subir ele vem Tem um rabo arrepiado, mas parece um espanador, e uma orelha grande, grande, maior que um abanador É manco de uma pata e pode ver com um olho só, de verdade ele é feio, é tão feio de guardar Mas não importa não, não importa não Para mim, para mim ele é um campeão Mas não importa não, não importa não Eu tenho um Frankenstein dentro do meu coração, Franky Amo Frank Amo Frank, mais rápido, mais rápido Sabe pra canal, pra canal Oh Frank, oh Frank, oh Frank, sujei